É bicho feio amostrado, parabéns, 19 hein, 19 pessoas, 19 mil, 19 milhões de pessoas Que vocês juntam com esse bando de gente doido, desde a vila e cada um deles Porque eles são eternos e jamais vão deixar de aparecer aqui, jamais vão deixar de interagir Estão descansando, mas daqui a pouco todos eles estarão juntos, se reinventando Se renovando, junto com esses outros malucos que acreditam em mim e gostam E com tantos outros malucos que ainda vão vir, porque minha vida é isso, a sua vida é isso É ser canal mesmo, é mostrar ao mundo pessoas novas Histórias velhas, fazer as pessoas se apaixonarem por elas mesmas, entendeu? E transformar o like em amor, é meio brega eu sei, mas eu sou brega Mas eu vou lhe dizer uma coisa viu, você mudou bastante, não foi só esse seu queixo não Com a harmonização facial, ou seus dentes que ficou mais branco, ou a sua sobrancelha que engrossou Mas você mudou alguma coisa aí ó, não é do pescoço não, é do seu coração, você sabe disso E vai mudar muito mais, por seu tempo também, porque... Mas uma coisa eu posso dizer pra você, olhando na sua cara Eu tenho orgulho de quem você se tornou hoje Tenho muito orgulho de quem você se tornou E principalmente por nunca ter desistido de você Parabéns viu? Um chapéuzinho azul, que vem a 20 milhões E ó Acredita colega O que foi que eu falei pra vocês Que não queria festa, mandei um alto, pronto, pronto, sapatonesco agora Eita, eita, que loucura, eita Você vai na onda dela, você não é assim, viu? Essa mulher é louca Gente, não, ele se tripa não, gente Não, meu, bolo, 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 bolo Eu tentei ser responsável, eu nunca tentei Parabéns, não conseguiu Nem eu me segurei, amigo, nem eu me segurei O pai, o pai, o dezenove É dezenove, é dezenove, é dezenove É dezenove, é dezenove Todo mundo, por favor Uma música pra você, especialmente Pra quê, mano? Isso é uma surpresa Pra quê? Vida, a gente O que é, Mini Chicken? Vida, só faltam os fogos Não precisa de fogos, eu dei fogo, não precisa Eu tô muito feliz pelos seus dezenove milhões Eu tô percebendo, e bêbada, feliz de bêbada Vida, uma música que é Ele toma como mamadeira Ele toma como mamadeira É uma música especial Pra você É Deus quem aponta a estrela Que bom É Deus quem aponta a estrela Ele que é só pra você Só me supera e vai na fé Foga do ritmo Se dá um... Pega aí Eu tô ficando assaltado Foi acreditado O novo dia vai morar Sua mãe vai chegar Agora um abraço Não, precisa não Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, não Não Não, precisa não Precisa não Puta que pariu Ei Precisa não Não, precisa não Puta que pariu, tá louco Eu, hein Calou Não, precisa não